As imagens do Drone Hora 1 Olha só, a gente vai começar com a Lua Hoje pela manhã, ainda tinha Lua Aí começamos com a Lua, olha aí que bonito A Lua E a gente vai ver o amanhecer Isso aí foi 6h25 da manhã Foi 6h25 da manhã que aconteceu isso Olha que imagem linda, o Sol não tinha nem nascido ainda Benza-lhe Deus, olha que maravilha Que maravilha, dá gosto, né? A gente mostrar uma imagem bonita dessa pra vocês Olha só, que espetáculo As luzes da cidade acesas, como diria a música Olha aí que bacana E o Sol nascendo na cidade de Matão Olha que espetáculo Dá gosto, não dá gosto? Fica muito bacana Fica muito bacana Essas lindas imagens do Drone Hora 1 Pela manhã a gente vai vendo, olha que bonito Olha que bonito É uma outra visão da cidade, né? Eu acho muito bonito Olha aí o conjunto poliesportivo Laerte Taralo Mendes O lago, olha lá A gente vai se aproximar um pouquinho Com o Drone Ainda com luzes acesas, olha que bonito reflexo na água É a nossa Matão, né? Matão é nossa, minha, sua De nós matonenses que aqui nascemos De nós matonenses que aqui ganhamos o pão nosso de cada dia De nós matonenses que criamos aqui os nossos filhos, né? Olha aí, ó Lindas imagens de Matão Ah, vai cair não E a gente vai mostrando pra vocês aqui, ó Com muita satisfação, viu gente? Olha, a gente tem essa característica, né? Eu troquei até a palavra, né? Não é com muito orgulho, não é com muita satisfação Que a gente mostra a Matão maravilhosa que a gente quer ter Pra fomentar cada vez mais em nós Esse desejo, né? De cuidar bem da nossa cidade Destirpar coronéis daqui Porque a gente não é gado pra ser manipulado pra lá e pra cá Tirar políticos ruins da jogada também Olha que bonito Eu só não tinha nem nascido ainda Muito bacana, né? A natureza dá um espetáculo E a nossa cidade é linda E a gente vai sempre, sempre Cuidar dessa nossa cidade, né? Isso é muito bacana Hoje eu estou ornando com o nascer do sol Você viu, né? Tá bonito hoje Vamos lá